Loja do Tecnodia, cursos para youtubers. Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games. Links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vim trazer pra vocês 3 dicas aleatórias pra quem quer crescer no YouTube. Constantemente as pessoas me pedem dicas de como crescer no YouTube, de como alavancar um canal. E não tem muito segredo, é bastante trabalho e bastante paciência. Mas se você fizer certas coisas, as chances de você crescer são maiores. Então eu vou passar aqui 3 dicas rápidas e bem legais que eu anotei aqui pra mostrar pra vocês. A primeira dica é faça um conteúdo que as pessoas estão procurando. Muita gente abre um canal e começa a postar qualquer coisa e daí fica chateado que não cresce. Por quê? Normalmente o conteúdo que essa pessoa tá postando é um conteúdo que não tem muita gente que tá atrás, não tem muita gente que está procurando. Se você faz um canal apenas por diversão, você não liga pelo tanto de inscritos que você tem, coisas do tipo, não tem problema. Você não precisa fazer um conteúdo que as pessoas estão procurando. Porque você tá fazendo porque você gosta e porque você não se importa com números e nada do tipo. Agora se você tá fazendo porque você quer crescer, quer ter mais inscritos e coisas do tipo, então você tem que fazer um conteúdo que as pessoas estão procurando. Como é que você descobre isso? Tem algumas ferramentas e também tem algumas coisas que é automático, você não precisa pensar muito. Por exemplo, um canal de gameplay. O que um canal de gameplay deveria fazer? Um gameplay de um game que está em alta. Por exemplo, lançou um game X. Muita gente tá procurando por esse game. Então seria legal você fazer um conteúdo desse game. Mas não um conteúdo normal, porque o conteúdo normal vai ter aos montes. Mas, por exemplo, mostrando certas coisas que outras pessoas não mostraram a respeito daquele game. Dicas, sugestões, sei lá, estrags, coisas que as pessoas vão procurar a respeito desse game. Muita gente vai te encontrar por causa disso. Vamos dizer que você tem um canal de tutorial. Você tem que fazer tutorial que as pessoas estão procurando constantemente no YouTube. Ah, como fazer isso? Como fazer aquilo? Assim, as chances de você ser encontrado são bem mais altas. Além disso, você pode utilizar uma ferramenta do Google. Infelizmente, o Google não tem uma ferramenta específica para o YouTube. Essa ferramenta é mais para a busca do Google. Porém, dá para ter uma noção e dá para usar para o YouTube também. Eu estou falando do Google AdWords. Eu vou deixar o link na descrição. Você vai entrar no Google AdWords, você loga com a sua conta do Google, o Gmail. Você vai meio que criar uma conta. É grátis, é rápido. Depois disso, vai abrir uma página. Nessa página vai estar escrito o seguinte. Encontrar novas palavras-chave. Você vai ter duas opções. Vai ter procurar novas palavras e multiplicar as listas. Você vai clicar em procurar novas palavras-chave. E aqui vai ter seu produto ou serviço. Aí você vai digitar a palavra-chave que você quer. Então, por exemplo, você vai digitar lá. Tutoriais Sony Vegas. Aí ele vai te mostrar quantas pesquisas por mês tem desse tipo de palavra-chave. Então, por exemplo, Tutoriais Sony Vegas tem, sei lá, 100 mil pesquisas por mês. Aí você vai ter uma noção de quantas buscas essa palavra-chave tem ao mês. Assim, você pode pegar um conteúdo que é bem buscado e trabalhar com esse conteúdo no seu canal. É um conteúdo que muita gente está atrás. Claro, isso é o que as pessoas estão atrás no Google. Mas provavelmente é algo que as pessoas estão atrás também no YouTube. Então, você vai focar nesse conteúdo e fazer com que as pessoas te achem através dele. Já que é um conteúdo que está em alta e muita gente está interessada. Então, essa é a minha dica. É uma dica bem relevante. Eu uso isso. Funciona. Outra dica, a segunda dica. Incentive as pessoas a se inscreverem no seu canal. É algo que eu não faço por falta, sei lá, de paciência. Eu não tenho muito saco de ficar falando todo vídeo. Mas se você é um cara que é mais paciente do que eu, você pode falar no vídeo. Não tem problema. Pode ser no começo ou no final. Ou até no mês, se você quiser. Mas recomendo que fale apenas uma vez. Senão fica chato. Então, você fica, ah, se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal. A galera não aguenta. Então, no começo do vídeo, você pode falar o seguinte. Se você já assistiu alguns vídeos do canal e você gostou, se inscreve aí. E tal. Ou no meio do vídeo, você pode fazer uma chamada também. Perguntar se a pessoa está gostando. Se ela está gostando, se inscreve no canal. Ou no final, que eu acho melhor. Você pode falar assim, ó. Se você gostou desse vídeo. Se você está gostando do conteúdo do meu canal. Se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Se inscreve. Aí, todo dia, você pode acessar o feed do YouTube. Que você vai ver um vídeo novo meu. Ou algo do tipo. Isso ajuda bastante a aumentar as inscrições. Porque muita gente esquece de se inscrever. Vê o vídeo e fecha. E a pessoa nem tem noção do que dá para se inscrever. Então, você acaba perdendo muita gente por causa disso. Então, é bom relembrar. Falar uma vez, pelo menos no vídeo. Eu acho que mais de uma vez fica chato. Então, uma vez é o ideal. Então, está aí a segunda dica. A terceira dica é invista no seu equipamento. Melhore o seu equipamento. Eu sei que todo mundo começa do básico. Começa mais simples. Sem investir nada. Porque está começando. Não sabe se vai dar certo. E, às vezes, não tem grana também. Coisas do tipo. Ou, sei lá. Começou por acaso. E nem manjava muito. Sei lá. Começou gravando com uma câmera de celular. Ou, sei lá. Com um PC mais simples. Mas, com o tempo, você vai ver que o seu canal vai crescer. E as pessoas vão querer mais qualidade. Um áudio melhor. Uma imagem melhor. Então, a minha sugestão é invista em equipamento. Não precisa ser tudo de uma vez só. Pegar, sei lá. Uma grana violenta. E comprar um monte de coisa que você não pode comprar. Então, compra aos poucos. Primeiro, vai lá. Compre um headset novo. Ou um microfone novo. Depois, vai lá. Compre uma câmera melhor. Se você usa a câmera nos seus vídeos. Depois, vai lá. Pode comprar um PC melhor. Para você melhorar a edição dos seus vídeos. Ou renderizar os vídeos mais rápido. Para você poder postar mais conteúdo. Porque, normalmente, quem tem um PC ruim. É bem complicado. Porque demora muito para renderizar. Então, você não consegue produzir muito. Além disso, uma internet boa ajuda também. Normalmente, quem tem internet ruim. Também não consegue postar muito conteúdo. Porque demora muito para fazer upload. Além disso, você pode investir em conhecimento. Aprender novas técnicas para melhorar o seu vídeo. Também tem a questão de você poder diminuir o tamanho do seu vídeo. Caso a sua internet não seja muito boa. Tem a ferramenta Handbrake. Você pode diminuir o tamanho do vídeo. Sem perder a qualidade. Aí, você manda um vídeo, sei lá. Que ia ter 500 MB. Você manda um vídeo de 200 MB. E com a mesma qualidade. Então, é tudo isso que vai aprendendo com o tempo. Então, invista em equipamento. E também em conhecimento. Que é uma coisa muito boa. Então, é isso. Essas foram as três dicas. São três dicas que eu acho bem legais. Bem relevantes. Como eu disse, vou deixar o link na descrição. Lá do site do Google AdWords. É uma ferramenta excelente. Que vai te ajudar bastante. A encontrar novos conteúdos. Que você pode trazer no seu canal. Conteúdos que estão sendo procurados no momento. E quem quiser mais dicas. Mais tutoriais. De como crescer no YouTube. Vou deixar uma playlist aí. Que tem quase 50 vídeos. Com várias dicas e tudo mais. Para quem está interessado. Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Super Combo para YouTubers. São quatro produtos. Pelo preço de um. Nesse Combo está incluso. O curso Como Fazer Sucesso no YouTube. O curso de Sony Vegas para YouTubers. O de Photoshop para YouTubers. E duas capas para o YouTube. Link do Combo na descrição. E aí E aí E aí Então...